Olá! Se você não tem alguém com autismo dentro da sua família, você provavelmente vai ter. O número de casos está aumentando muito e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Acabou de sair a última estatística do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, que é um centro sério de pesquisa que a cada dois anos lança o número de casos diagnosticados com autismo. E lá nos Estados Unidos, em março de 2020, o número está em uma para cada 54 crianças nascidas, ou seja, numa maternidade, a cada 54 crianças que você vê ali, uma vai desenvolver autismo. E esse número, só para você ter uma noção de quanto está aumentando, em 1980 era uma para cada 10 mil crianças e hoje uma para cada 54. Olha como esse número está mais perto da gente, está mais perto da nossa casa, está mais perto da nossa família. Então, cuidado! Cuidado quando você julga crianças que estão se comportando de uma maneira que você acha que pode ser falta de educação ou de se você estivesse criando aquela criança, ela seria diferente. Cuidado quando você acha que está muito longe e que, ai, que bom, eu não tive um filho com autismo e tem piedade ou tem sensações inadequadas com relação a famílias que têm filhos com autismo. Cuidado quando você evita convidar uma criança com autismo para brincar na sua casa porque ela tem comportamentos ali que são muito diferentes, que você não está acostumada a lidar. É melhor você se acostumar, porque se você não teve um filho com autismo, você pode ter um neto, você pode ter um sobrinho, você pode ter alguém muito próximo e isso provavelmente vai acontecer. E o que a gente pode fazer se essa realidade já está perto de você? Nós podemos identificar os sinais o quanto antes e agir, fazer tratamento e intervir com essa criança o quanto antes. Então, se você percebe algum atraso em um familiar seu, com um ano de idade a criança já precisa interagir, precisa brincar, precisa compartilhar coisas, precisa atender quando é chamada, mesmo que num ambiente que tenha muita gente, mesmo que de longe, ela precisa falar palavrinhas soltas. Se você percebe que uma criança pode ter atrasos, não fique esperando o caso clássico que a gente tinha lá em 1980, aquele caso que ficava num canto, em silêncio, balançando o corpinho, isso é a minoria hoje. O que a gente tem são vários tipos de autismo e dentro de cada tipo, um espectro enorme, que varia de sintomas mais leves, de só traços, a sintomas mais graves. Então, se você percebe pequenos sinais, sinais de que uma criança não está correspondendo como deveria, não fique esperando sintomas clássicos, ah, mas ela olha nos olhos, ah, mas ela interage, mas ela brinca. Sim, as crianças com autismo também fazem isso, mas elas fazem um pouco menos do que deveria para a idade. E se você ficar esperando e procurando uma coisa que ela não faça, você vai demorar para tratar, para intervir. Então, mesmo sem diagnóstico, a gente precisa atuar com terapias, com intervenção, de preferência antes dos 2, 3 anos de idade, porque o cérebro tem muito mais condições de recuperar atrasos. E a gente consegue deixar crianças que teriam sintomas moderados, graves, consegue deixar esse cérebro mais ativo, recuperar atrasos e ela ter sintomas leves ou só traços. Então, dá para a gente cuidar muito melhor do que era antes. A realidade do que a gente tem de autistas hoje, adultos, não é mais a realidade que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos, porque nós temos muito tratamento, tratamento comprovado. A gente tem a ciência aba, que dá várias condições da gente recuperar atrasos nessa criança. Se você acha que esse vídeo é importante, compartilha para mais pessoas saberem disso. E se inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos. Eu vou falar no próximo vídeo sobre por que esse número de casos está aumentando tanto e responder o que vocês têm me perguntado, se eu tenho medo do meu filhote ter autismo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!